Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal, aqui é o Reinaldo do canal NewTek no investimentos digitais Bom, neste vídeo vamos falar um pouco sobre o mercado das criptomoedas Tivemos uma boa queda no dia de hoje, o Bitcoin caiu abaixo dos 15 mil dólares Só que a recuperação também foi muito rápida, então a gente vai falar o que pode ter acontecido As principais notícias que afetaram o preço do Bitcoin e também o mercado de uma forma geral A gente teve Bovespa batendo recorde hoje Quanto tempo ela não batia, quase 105 mil pontos e chegou a bater hoje novamente O dólar caiu bastante também, então a gente vai falar sobre muita coisa no vídeo de hoje, beleza? Já convido vocês que estão sempre passando aqui no nosso canal e ainda não é inscrito Se inscreva no nosso canal, fique bem atualizado Todos os dias a gente tem vídeos novos trazendo aqui para vocês, beleza? Sem enrolação, o CoinMarketCap, Bitcoin 15.380, vou dar uma atualizada aqui para ver Caiu um pouquinho 15.306 o preço do Bitcoin, ainda estamos numa pequena alta comparando as últimas 24 horas Outras criptomoedas estão caindo bastante também no dia de hoje É o caso do Bitcoin Cash com uma queda de menos 1.26% Litecoin também está caindo entre outras criptomoedas Agora há pouco eu tinha visto, já deu uma pequena caída também a Cosmos A Atom está com uma alta de 5% diferente das outras criptomoedas que estão caindo no dia de hoje A Atom é uma criptomoeda também que eu deixo no meu portfólio visando a longo prazo Eu deixo em stake A gente vai começar a falar um pouco mais sobre algumas coisas relacionadas a stake Como você rentabilizar suas criptomoedas aqui no nosso canal Então a Atom é uma das criptomoedas que eu guardo também no meu portfólio Mas vamos lá, o mercado de uma forma geral está negativo hoje Tivemos interferências de duas notícias que é algo que eu venho falando já há algum tempo aqui no nosso canal Que seria as eleições americanas e também a questão do vírus que a gente tem ainda no mundo E isso pode interferir bastante ainda no preço do Bitcoin no curtíssimo prazo Então são duas informações que derrubou o Bitcoin E saiu uma vacina que está com 90% de aprovação Isso deu uma movimentada no mercado A gente viu o mercado financeiro de uma forma geral subindo muito com isso E a gente pode ter visto de repente um pouco de dinheiro sair do mercado cripto E migrar para o mercado tradicional aproveitando esta onda Então isso aí é uma coisa normal A gente sempre fala que muitas instituições e também muitos investidores fortes investidores Estão no mercado das criptomoedas já Estão tentando aproveitar ciclos no mercado de cripto, no mercado de ações Então isso vai acontecer mesmo No curtíssimo prazo a gente vai sofrer muita interferência com isso Mas o Bitcoin vem mostrando que no longo prazo ele tem fundamentos sólidos E como a gente sempre vê aqui no mercado Quando o Bitcoin sobe ou as altcoins acompanham Ou um pouco depois as altcoins acompanham o preço do Bitcoin Então tivemos uma forte queda no dia de hoje Mas até que recuperamos muito bem Eu vou mostrar para vocês aqui Que o Eric lá do nosso grupo do Telegram compartilhou com a gente uma imagem E aí eu peguei, coloquei no meu Trade View E aí eu vou mostrar para vocês como que essa queda pode ter sido muito normal Para o Bitcoin ainda, beleza? Então agora, market cap global 440 bilhões Volume nas últimas 24 horas 118 bilhões E a dominância do Bitcoin 64% Bom, que nem eu tinha comentado Aqui foi uma imagem que o Eric compartilhou com a gente lá do grupo E aí eu fui e tracei aqui Isso seria um triângulo ascendente Ou seja, o Bitcoin está seguindo uma tendência de alta Mas ele achou um topo aqui que ele não está conseguindo romper no momento Então, se você acompanhar Isso aqui é um gráfico diário Deixa eu fechar aqui para a gente ter mais tela Então, isso aqui é um gráfico diário Então a gente vê que o Bitcoin está em uma tendência de alta Mas ele achou um topo aqui que ele não está conseguindo romper Então ele bate, volta Bateu aqui, quase bateu aqui novamente Voltou Bateu no fundo Subiu de novo Tocou no topo E não conseguiu romper Então o Bitcoin pode estar dentro deste ciclo Até a gente ver o rompimento deste ciclo O Bitcoin pode continuar lateralizando De repente a gente pode ver o Bitcoin aqui uns 2, 3 dias ainda Ele está em uma lateralização aqui E de repente depois pegar e conseguir romper E buscar lá os 17 mil dólares De repente Seria um ponto bem interessante para a gente acompanhar o Bitcoin É claro que nem eu sempre falo Eu sou investidor de longo prazo Eu aproveito alguns ciclos Com uma pequena porcentagem que eu tenho Para tentar aumentar a minha posição em Bitcoin Sem precisar colocar um pouco mais de dinheiro Mas para quem é investidor de longo prazo Está sempre comprando Está conseguindo aproveitar movimentos muito legais No preço do Bitcoin O Bitcoin tem fundamentos sólidos Que daqui a algum tempo ele pode estar valendo muito Eu não estou falando uma semana ou um mês Eu estou falando daqui a anos Ele pode estar valendo muito Devido a sua escassez Devido aos seus fundamentos Então é bem interessante Você armazenar um pouquinho de Bitcoin Na sua carteira também Não é só a gente que pensa desse jeito mais E sim o mercado institucional Ele já começa a pensar desta forma também Então é bem interessante Porque quem criticava muito o Bitcoin no passado Hoje está vendo Devido a essa crise financeira Que a gente está passando O dólar que era uma moeda extremamente forte Para questões financeiras Essa impressora de dinheiro ligado Tem acendido o alerta também Para os americanos Então eles já estão começando a migrar Para ouro e criptomoedas Isso não sou eu que estou falando Isso aí é vários dados Já mostram isso Que muitos investidores estão migrando Para o Bitcoin E para o ouro americano E aqui no Brasil está uma onda de comprar dólar O Brasil sempre é atrasado Mas então Neste pequeno ciclo A gente pode ver o Bitcoin ainda bater no topo E bater na mínima Aqui de repente ele conseguir Daqui uns dois, três dias Ele conseguir romper Este triângulo E continuar uma alta É claro que isso aí não é 100% de certeza Mas mostra alguns fundamentos Que de repente pode acontecer Isso com o Bitcoin Historicamente pode acontecer isso também Então Quem está aproveitando para sempre Está comprando um pouquinho Eu estou falando Bitcoin Eu não estou falando altcoins Porque tem muitas altcoins Que podem sofrer De repente o Bitcoin Levando a liquidez do mercado Podem sofrer queda Ou se o Bitcoin cair também Altcoins podem cair também Então é muito difícil A gente fazer qualquer tipo de previsão O ideal então É a gente sempre aproveitar os movimentos E não ficar tentando acertar Será que o Bitcoin vai bater 20 mil dólares? Ah não, será que o Bitcoin vai cair a 7 mil dólares? Beleza Não está descartado Que o Bitcoin possa cair Aos 10 mil dólares Ou aos 7 mil dólares Isso aí não está descartado A gente tem um problema externo Muito grande Que ainda precisa ser resolvido Então Pode acontecer? Claro que pode Não estamos aqui para tentar adivinhar O que vai acontecer com o mercado E sim a gente tentar Aproveitar os movimentos E também pensar nos fundamentos do Bitcoin Nos fundamentos do Bitcoin Eu não falo só Bitcoin Eu falo algumas outras criptomoedas Não acho que qualquer criptomoedas Que você vai comprar Ela pode também sofrer Sei lá Uma alta muito grande Ah vai ser o novo Bitcoin Novo Bitcoin não existe Hoje a gente também teve um movimento Muito grande de queda No dólar O dólar ele chegou a cair A 5 e 22 Bater uma quina em 5 e 22 E aí no dia de hoje A gente fechou aqui A 5 e 38 Então o dólar também Vendo uma caída muito forte Depois que a gente bateu 5 e 80 Então a única coisa que eu falo para vocês Tome cuidado Se você vai entrar com a mão cheia Nas criptomoedas Não faça isso Porque o mercado está extremamente sensível E você pode comprar de repente E ver uma queda muito grande do mercado Gráficos mais curtos A gente consegue acompanhar um pouco melhor Ó Vou cortar aqui Ó Fundo Topo Fundo Aqui a gente teve toques no fundo Ó Topo Fundo Então o Bitcoin está em uma crescente Mas não tente acertar Para saber Ah Eu acho que o Bitcoin vai estar valendo Daqui a uma semana 17 mil dólares Não tente acertar isso É De repente Se o Bitcoin buscar novamente o topo aqui Eu posso fazer uma entrada novamente Ou Buscar o fundo aqui Eu posso fazer uma nova entrada Mas eu estou fora no momento Estou aguardando E é isso aí Beleza? Eu queria falar com vocês também Sobre uma outra coisa aqui Lenda de Allstreet mostra motivos para investir em Bitcoin Bom Eu queria só mostrar uma parte aqui Porque eu achei bem interessante compartilhar com você Bitcoin no portfólio Embora Myler espere que o Bitcoin permaneça volátil Ele disse que criptomoeda líder veio para ficar Isso não sou eu que estou falando É uma pessoa de Allstreet Que é bem influente lá no meio Tem sido muito volátil Mas acho que agora Seu poder de permanência Fica melhor A cada dia Acho que os riscos do Bitcoin Chega a zero São muitos mais baixos do que nunca Disse O que que acontece? O Bitcoin Quanto mais tempo vai passando As pessoas vai confiando um pouco mais no Bitcoin E vai colocando na sua carteira Meu Eu estou vendo muitas pessoas Que criticavam muito as criptomoedas Criticavam muito o Bitcoin Falando que está comprando Bitcoin É impressionante Em 2017 Quando o Bitcoin bateu a sua alta histórica em dólar Muitas pessoas criticavam o Bitcoin E são essas pessoas que estão investindo no dia de hoje É muito interessante isso Nesse sentido O investidor sinalizou que o Bitcoin é o melhor porto seguro Nos tempos atuais Entretanto ele não revelou sua participação Ou da empresa no mercado de criptomoedas Vale ressaltar que nos últimos meses Grandes empresas como a Microestratégia e a Square Fizeram apostas multimilionárias no Bitcoin Vale lembrar também que a Square Bateu o recorde em valorização do seu capital Devido ao Bitcoin também Então é bem interessante Além de estar apostando no Bitcoin Ainda está ganhando muita grana com isso Em seguida A empresa de serviço financeiro Paypal Também entrando no movimento recente A companhia anunciou seu apoio ao Bitcoin E outras criptomoedas importantes Segundo o Myler Acho que cada grande banco Cada grande banco de investimento Cada grande empresa de alto patrimônio líquido Vai eventualmente ter alguma exposição ao Bitcoin Ou algo parecido Que seja o ouro Ou algum tipo de commodities finalizou Isso eu também acredito que grandes empresas Ou grandes bancos também Que muitas vezes faz investimento para as pessoas As pessoas vão cobrar investimento em criptomoedas Investimento em Bitcoin Um fundo de investimento que tenha investido em Bitcoin Neste ano de 2020 está com lucro absurdo Então também acredito Eu levo mais ou menos nessa linha de raciocínio Que grandes bancos Grandes empresas Grandes instituições financeiras Também irão fazer aportes Nas criptomoedas e no Bitcoin Mas você está preocupado com essa pequena queda no momento Ou você está comprando Bitcoin Deixa aqui nos comentários Vamos conversar um pouco sobre isso Eu estou sempre aportando Toda semana eu tento comprar um pouquinho Nem que seja R$50 Para fazer um preço médio bem bacana Tanto que o meu preço médio está lá embaixo No momento E você Você está comprando Bitcoin? Deixa aqui nos comentários Nossa live na quinta-feira A gente vai conversar um pouco sobre isso Compra de Bitcoin Preço médio Entre outras coisas também Beleza? Então era isso que eu queria trazer Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar seu like É muito importante para que o nosso canal Atinja mais pessoas também E é isso aí Muito obrigado por vocês terem assistido E até a próxima Fui! Fui!